Meus soldados, cuidamos uns dos outros. Estou bem. Um intruso morto, morto! Pronto, vamos lá. Estou bem? Estou bem. Estou bem. Estou bem. Me pegaram. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou um soldado morto. Estou morto. É, agora vai aprender. Estou bem. Estou bem. Vamos levantar! Vamos levantar! Um soldado morto! Intrudo morto! Esse não vai levantar! Receita morto! Vagalume! Toma cuidado! Ei, cuidado! Soldado morto! Vagalume! Contrudo! Podem vir! Uma mesmo! Olha a fumata! Esse não vai levantar! Tchau! 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 Merda! Fui atingido! Vem para cá e me ajuda! Ah! Merda! Soldado! Dá cobertura! Vagalume! Toma cuidado! Vagalume! Desgraçado, morreu! Vagalume! Morto! Defeita, morto! Defeita, morto! Pronto, vamos lá! Passe! Cai! Vagalume! 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 Morte! Esse mesmo! Soldado! Respire, eu cuido disso. Que bom que você não cobrou. Vai levantar! Não sobraram muito, continue! Tô sangrando, cara! Pulaça. Vou pegar! Vou pegar! Vamos ver o que é! Vamos ver o que é! Estão usando pulaça! Não faltam muitos desses merdas. Ah merda, tenho que acabar com isso. Pronto, vamos lá. Merda, eu não posso continuar assim. Merda, minha de dina. Espere, vou consertar você. Que bom que você me cobrou. Intrudo morto. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Bombo armado, cuidado aí. Vagalume! Bombo armado, cuidado aí. Os incursos já eram. Não vão tentar. AMERICA F mentionista. Deixa aí nesse lugar. Que bom? Que bom? Obrigado.